Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em Cristo Jesus, hoje celebramos Santo Irineu, este grande santo, este grande bispo e sobretudo marte da igreja, que derramou seu sangue por amor a Cristo, por amor a Jesus, que através do seu pastoreio orientou o povo de Deus a ele confiado, defendeu a igreja de muitas e muitas heresias e buscou a reconciliação entre Roma e o Oriente, então nós queremos nesta missa pedir também a sua intercessão, a sua proteção e que como Santo Irineu, nós também possamos cada vez mais dar o nosso testemunho a Jesus, o nosso testemunho de amor a Jesus. Bem, olhando para as leituras de hoje, nós vemos que Deus falando através do profeta Amós, ele mostra através do profeta para o povo de Israel, que Deus age e age sempre no seu povo e age para quê? Para restaurar o seu povo, é a famosa pedagogia de Deus, é Deus que através de acontecimentos bons e ruins, ele vai moldando o povo, ele vai fazendo com que o seu povo se torne cada vez mais fiel a ele, então é Deus que fala ao povo de Israel através do profeta Amós e assim é Deus conosco, né? Das coisas muitas vezes ruins que acontecem na nossa vida, nós podemos tirar coisas boas, bons ensinamentos que nos faz amadurecer na fé. Então, e quando é que nós amadurecemos na fé? É nos momentos de dificuldade, de crise, que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós damos um salto de qualidade na nossa vida espiritual. E por fim, chegamos no Evangelho e o Evangelho de hoje, ele é muito bonito, nós vemos que Jesus entra na barca, os apóstolos estão com Jesus e no meio do caminho, chega uma tempestade, um vento contrário, a barca começa a balançar e Jesus estava já dormindo, os apóstolos ficam desesperados, nós vamos afundar, vamos morrer, o que vamos fazer? E eles vão lá e acordam Jesus e Jesus então, que tem o poder sobre todas as coisas, sobre toda a enfermidade e também sobre as forças da natureza, ordena que a tempestade se acalme e a tempestade se acalma. E Jesus chama a atenção dos seus apóstolos, cadê a fé de vocês? Cadê a confiança? Então, deste Evangelho nós podemos tirar muitas mensagens para a nossa vida, mas talvez a mais importante seja a qual? Seja aquela em que Jesus chama a atenção dos apóstolos, cadê a fé? Cadê a confiança? Nos momentos difíceis e assim conosco, quantas vezes na nossa vida e nós podemos comparar o mundo que vivemos com o mar e cada um de nós somos como pequenos barcos que estamos navegando por este mar. E no decorrer desta navegação, muitas vezes também chegam as dificuldades, chegam os ventos contrários, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema de relacionamento, pode ser uma decepção ou a perda de uma pessoa querida. Então, vejam quantas tempestades nós vamos encontrando para o caminho da vida. E é neste momento que nós devemos nos lembrar de que nós não estamos sozinhos nesta navegação. Jesus está conosco, está no nosso coração e nós temos que ter esta certeza e esta confiança que é Jesus que irá acalmar as tempestades da nossa vida. É Jesus que irá nos trazer a paz, a serenidade para que nós possamos continuar esta navegação até o último dia da nossa vida. Então, que nós possamos pedir a Jesus que aumente cada vez mais a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador.